Olá pessoas, coiso. Só hoje é que dei por esta notícia. Que pena, havia tanto a dizer sobre isto. Ora, oiçam. A Caixa Geral de Depósitos ia oferecer livros de presente aos clientes no Dia Mundial do Livro, mas à última hora percebeu que eram literatura erótica. Entre os livros que iam ser oferecidos na agência da Caixa estava o título, vou citar, Sr. Bentley o enraba, passarinhos. Tem ou não tem classe? A maioria dos clientes da Caixa olhava para o livro com ar intrigado e dizia, o Sr. quê? Ora, hoje temos mais crítica de televisão em rádio e eu cheguei a uma conclusão que eu acho importante partilhar convosco. Eu estava a ver o Big Brother daquilo e tive um flash e cheguei à conclusão que Anusha é o Cristiano Ronaldo em velho. E pronto, era isto que eu tinha para partilhar convosco e agora pode ir cada um à sua vida. Sim, é verdade, eu fui espreitar outra vez o Big Brother dos... lá dos coisos, mas eu tenho uma desculpa. Os trocadilhos do Teleponto da Tereza fazem-me bem à ciática. Aquelas sequências de trocadilhos à volta da mesma palavra que muitas vezes é mamas, para mim tem o efeito de choques elétricos. Por incrível que pareça, o mais bardajão do programa é o Teleponto da Tereza Guilherme. As duas coisas que mais me impressionam no que vi, e eu já vi de tudo, foram o Zé Zé Camarinha de sunga e a sunga do Zé Zé Camarinha. Eu acho que o Zé Zé Camarinha está muito branco para engatatão ao agravio. Que cor é essa, Zé Zé? Um macho latino com cor de Lula. Mas agora a Praia da Rocha fica na Finlândia. Quanto à sunga, a sunga tem escrito HOT. Já foi lavada muitas vezes e caíram o resto das letras. O que a sunga dizia era HOTEL BARLAVENTO. Ele gamou-a quando lá esteve hospedado. Mas também tem uma toalha igual, não sei se viram. Do que vi, gostei de ver o Camarinho indignado porque a Carolina Salgado tinha vindo contar coisas sobre o ex-homem dela. Inclusive, e passo a citar, ela veio falar sobre a flautulência do Pinto da Costa. Muito bem. Eu tenho a certeza que na cabeça do Zé Zé faz sentido a doença chamar-se flautulência por causa dos sons que fazem os puns. É assim que é que ele funciona. Por isso é que neste tipo de coisas o melhor é nem corrigir. Que é para não estragar. De resto, reparei, e voltei a reparar, que tem lá uma brasileira que calça mais do que eu. É ENORME! Parece uma pirâmide de travestis, mas é bom. Aliás, aquilo está cheio de gente grande. Está lá o ator que fazia de retroexcavadora nos morangos com açúcar. Tem um braço que parece o pescoço de um hipopótamo com bócio. Aquele braço não deve dar jeito nenhum. Só lhe conseguem medir a tensão arterial com uma daquelas cintas para... Só lhe conseguem medir a tensão arterial com uma daquelas cintas para abanar árvores de fruto. Não imagino qual será a sensação de ir provar a roupa e não nos servir nos braços. Ah, eu levava esta t-shirt, mas fico sem circulação nos braços. Coitado. Quer dizer, tenho que passar primeiro a cimara pelos orifícios para pôr os braços, que é para depois ele poder usar a roupa. Bom, por hoje é tudo que está frio e eu vou para dentro. Está? Adeus!